Quanto aí? Vai ser certo? Uns 22. Só um pouquinho mais, velho. Sério? Não parece? É muito bonito. Ah, obrigado. De nada. Tô deixando até oneroso aqui. Relaxa. Eu não sou uma pessoa mais. É, dá pra ver. Você tem uma voz linda. Muito obrigada. Deus abençoe. Rapaz, tô ficando nervoso. Olha, eu queria te fazer uma proposta. Ixi, maravilha. Hum. O que você acha da gente ir pra um motel? Salve, galera. Beleza. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal do Pinguim. Nojento. Mano, bagulho, é o seguinte. Pra que que eu peguei o canal no... Desde o começo, eu trabalho de júbis. Eu sou trabalhador de júbis. Eu trabalho nas madrugadas. Eu pensei a pensar, mano, vou começar a gravar minhas corridas. Que tanta doideira que acontece no motorista, assim... Eu vou começar a gravar minhas corridas. Eu vou baixar um aplicativo. O que eu tô usando aqui, mostrando pra vocês. É mesmo? Oh. E não mostra a filmagem. Mano, vou ficar o seu mês inteiro filmando. Parte mais boas. Eu vou estar separando pra mostrar pra vocês. Então, beleza, gente? Sem enrolação. Acompanha o vídeo até o final. E veja o que que acontece nesses vídeos. Já fiz uma corridinha. Já iniciei pra uma outra corrida. Estão 7h20 da noite. Então, tá escurecendo. Vamos ver o que que vai dar nessa corrida também. Tá o nome de Rodrigo. Mas tô vendo que aqui no ponto é uma menina. Deixa eu colocar aqui. Olá. Boa noite. Olá. Boa noite. Tudo bem com você aí? Tudo bem. Tudo bom. Não sei. Eu acho que eu deve ter colocado a rota certa, né? Colocou. A... Valdeimar Hauer. Aham. É. Certo. E... Foi seu namorado que chamou? Que tá o nome de Rodrigo? Ah, tá. Não. Foi meu amigo. Ah, foi seu amigo. Eu acabei ficando sem o... O aplicativo. Sei lá. Não sei lá. Não sei. Eu que não tá aceitando mais o meu CPF. Vou ver, ó. Ah, entendeu. Você é muito bonita. Ah, obrigada. Que Deus abençoe. Olha lá. Amei. Amei. Oxê. Rapaz. E você tá indo trabalhar? Não. Não. Tá indo pra rolê? Não. Não. Você tá em namorada? Eu? É. Ah, eu sou solteiro. Só... Pega um aqui, pega um ali. Não. Nesse ritmo. Entendi. Graças a Deus você é solteiro, então. Ô, Loco. Mas por que você acha isso? Eu queria te fazer uma proposta. Eu gostei de você. Você faz bem no meu time. Eita. Como assim? Não precisa ficar gaguejando. Eu não vou fazer nada de ruim. É... Mas quantos você tem amor? Parece que vai ser bem... Eu tenho 20. Então, na verdade... E você tem quantos anos? Você acha que eu tenho quantos? Ah, achei. Chuta aí. Vai ser certo. Uns 22. Só um pouquinho mais, velho. Sério? Não parece? É muito bonito. Obrigado. De nada. Eita... Tô deixando até uma nervosa aqui. Relaxa. Eu não sou uma pessoa má. É... Dá pra ver. Você tem uma voz linda. Muito obrigada. Deus abençoe. Rapaz, tô ficando nervoso. Olha, eu queria te fazer uma proposta. Ixi, maravilha. É... Hum... O que você acha da gente ir pra um motão? Eita masqueira! Moço do céu! Mas acabou de entrar no carro! Hoje tem. Mas já sim? É... Eu gostei de você. Você fez o meu Chico. E... Com licença. O Chico... O Chico, você tá aqui na frente com você. Menina do céu, você tá... Vamos, eu pago pra gente ir. Eu não sei. Mo... Motel? É... Eu pago. Não tem problema. Se o dinheiro for problema, não tem problema. Eu pago. Mas... Mas... O que você quer fazer no motel? Jogar truco de certo, né? É que... Hum... É que o quê mesmo? É... Calma moço. É que você é bonita, você fala a verdade. 20 anos você tem? Tenho 20. Ai, tipo, eu não sei como que eu vou, eu, eu, eu tô até com vergonha de falar assim. Não precisa ter vergonha, poxa. É que eu, ai meu Deus do céu, eu nunca fui no motel. Primeira vez você vai hoje comigo, então. Rapaz do céu. Se você quiser mudar a rota aí pra um, né, lá tem bastante motéis perto, só você escolher. Eita moça, e ainda você quer pagar? Eu pago hoje. Ixi Maria, mas assim, vamos? É, vamos. A gente só vive uma vez na vida, vai perder tempo ainda. Nossa, isso acabou comigo, hein. Rapaz do céu. Você que sabe, né, eu já dei ideia. Tô ficando sem jeito. Ah, você tá ficando sem jeito, hein, poxa. Mas tá falando, mas, ô, louco, mas... E, 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 e? Ah, tá, e, 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 e essas horas? Não é meia noite? Não é meia noite? Não fala, poxa. Bom, você que sabe. A ideia é um CD. Mas como que você olha... Eu nem sei. Eu vou lascar o outro. Deixa eu respirar um pouco. Relaxa. Está tudo certo. Olha o carro nojento. Você está tirando a minha atenção. Mas coloca o cinto aí. Olha, colocou. É que você é baixinho igual eu. E nem dá para ver assim. Os menores frascos e seus melhores perfumes. Rapaz. Não tem nem o que falar. Então. E aí para com você. Então. Mas, desculpa a pergunta. Mas está sendo muito fácil. Eu estou achando que está muito estranho sabe. Porque tipo... Por modo de segurança de Uber e tal assim. É. Ficando com o passageiro. Você não está quer tramar para mim não né. Não. Até porque eu vou pagar um motel. É. Então não. Se eu quiser tramar alguma coisa. Rapaz. Você que sabe. Um motel. Eu fiquei com um motel mano. Não vou te ameaçar. Não vou te ameaçar nem nada. Gente do céu mano. Já comecei o quinto bom. Quinto. Mas. E amanhã é feriado então. Eu estou nervoso mano. Mas. 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 Mora onde? Eu moro para onde eu coloquei o endereço. Né. Lá no Valdeimar Howard. Mas. Você fala inglês? Não. Você falou. Hi. Valdeimar Howard. É o nome do bairro. Mas. Que bairro chique hein. Eita masquinha. Não. Eu moro pobre lá. Mas. A gente pode mudar a roupa. Tem vários motéis perto. Vários. Mas. No. 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 Mas. Será que. Mano. Eu estou meio. Você que sabe. Você que sabe. É que eu tenho que trabalhar. Hoje eu tenho que fazer umas. Pelo menos 20 corridas. Depois eu tenho que. Se você quiser me passar seu contato então. Contato? É. Se você quiser me passar seu contato então. É. Melhor. Passa seu contato para mim aqui. Como que é o seu nome? Jennifer. Muito. Muito obrigada. Prazer pinguim. Pinguim? É. Eu adoro pinguim. Hum. Já ganhei um ponto então. Nada. Um monte. É que eu tenho. É que eu sou YouTube. Sabe? Sério? Meu filho é pinguim. Quase que é um pinguim. Salvei como Jennifer. É amor da sua vida. Rapaz. Nossa. Mas você está falando sério. Eu estou meio que sem acreditar nesse negócio. Estou falando sério. Mas você quer ir agora sim? É. Se você não quiser ir agora. A gente mora pelo outro horário. Outro dia. Ou um dia mais tarde. Menina. Eu moro sozinha então. Você mora sozinha? É. Daí a ideia do motel é sempre um pouco mais diferente. Mais quente. É. Hidro. Salve. Rapaz do céu mano. Eita. Lascou. Nossa senhora. É. É. Ah meu pai amado. É que eu sou um pouco tímido. Sabe? Para. Eu sou um pouco tímido. Eu tiro sua timidez. Sabe? Rapaz. É. É. Mas. Eu quero. Eu. 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 Estou nervoso. Eu vou te falar uma coisa. Eu acho que você nem. Nem vai querer ficar comigo. Do que? Se inspirar fundo. Para ser gay? Você está doido. Que gay nasqueira. Eu gosto de mumu. É. É. Pior que você é bonito menina. Eu me estimalia. Mas você pulou. Tem na frente. Aqui estão os perfumes bons. É. O seu perfume é cheiroso. Cheiroso. Nossa senhora. Está sensacional. Está ruim. É. Estou vendo. Estou olhando ao mesmo tempo. Eu não precisei ir para lá. Eu não precisei ir para lá. Não sei. Jennifer é o seu nome? Jennifer. 20 anos. 20 anos. Rapaz do céu. Será? É hoje? É hoje. Oh meu Deus do céu. Sério? Você está querendo mesmo? É. Vamos ver. O bagulho é doido? Sem arrolação. É sim ou é não. O bagulho é doido. É. O bagulho é doido. Vai que vai mesmo. Vai que vai. E lascou? Meteu louco. Ah. Então fala o seguinte. É que você é bonita mesmo. É. Vou falar a verdade. Meu Deus do céu. Caralho. Meu Deus. Ah. Vamos então. Quer ver? Vamos ver. Agora é sete e meia. Eu vou travar umas corridadas aí. Vou correr umas corridas aí. Uhum. Fazer uma boa. Tá. Aí você vai pagar o motel ainda? Pago. Eu não. Menina. Você é rica? Não. Eu só. Tu motel tá caro. Eu te aguardo. Então vamos pagar meia a meia? Pode ser? Pode ser também. É que eu não gosto de ser bancado não. Tudo bem. Sem problemas. E o que você gosta de fazer na vida aí? Gosto de sair? O que você gosta? Qual o seu vibe? É o tush tush tush. Minha vibe é? Isso aí. Fumar um narguilho. Fumar um narguilho. Fumar um narguilho. Fibola a bunda. Entendeu? Eita. Colocar umas roupas bem marcantes assim. Sabe? Mostrar enquanto tá bonito então. Nossa. Tô quase parando de correr. Você falou. Nossa menina. Você tá. Você tá com o bagulho pegando fogo. Sem cristão. Você não é de namorar né? Não. Não gosto. Namorar é tão bom. Ah. Já foi dessa fase de namorar. 20 aninhos. Já tá assim já? Sim. Menina do céu. Você é bonita demais viado. Eu sei. Nossa senhora. Eu não vou recusar não. Eu vou trabalhar. Eu vou. Vou combinar aqui que tá chegando o destino ali. Você foi que mora sozinha né? É. Você preferiu a sua casa? Ou no motel? Tanto faz. Um motel. Indiquei por ser uma coisa mais. Uau né? Ah. Vamos conversando no zap? Vamos. Vai trocando uma ideia. Aí agora é sete horas. Dez horas. Levar ali como. Uma coisinha e não vai. Onde não for. Demorou. Pode ser? Tô bem. Pra mim está dando certo. Rapaz do céu. Nossa. Nossa. Não tô acreditando não. Eu acho que é o perfume do meu pai que eu usei hoje. Tá um cheiro de gostoso. Não tá? Tá. Você tá cheiroso. Cara tá cheiroso. Rapaz do céu. Só que ela tá. Nossa. É sério viado. Mano. Para que isso daí vai acontecer direto com você. Ah. Já é um cinzão assim. É um cinzão. Não é não. Não. É sim mesmo. É cinco letras. Com S maiúsculo. Maiúsculo não. Não. Então. Mas. E pior que no endereço tem um. Um bagulho. Olha lá. Um hotel. É pertinho. Nossa mano. Tô. Tô. Mas você quer. Vamos ver. Pai. Bagulha doido. Tá bom. Chegadum. O que é? O que é? Eita lasqueira. Você topa tudo. Fazer tudo. Tudinho. Tudinho. Então vamos em casa lá. Tem uma loucinha para lavar também. Tô brincando. Tô brincando. Eu tô brincando. Olha. Vai me deixar sem parida. É muito. Nossa mano. Então. Beleza. Se eu for contato aqui já. Eu mando um oi para você. Eu ia fazer vinte corridas. Vou fazer cinco corridas. Tudo bem. Aí eu compro um negócio para dar uma enchida na pança. Eu tenho. Vou tomar uma goladinha. Uma cerveja de fruto. Você toma cerveja? Eu não. Hum. Eu não tomo não. Eu tomo whisky. Esquisição. Nossa. Vai ficar no grau na primeira bebida. E eu? Tomou o copo. Hum. É bom. Se eu beber whisky eu já tenho fogo. Eu fico três vezes pior. Eita lasqueira. Vou pegar a garrafa agora. Uh. Hoje vai dar bom. Meu Deus do céu. Já está chegando aqui no destino seu. Mas. Tá. É. Mas. Prazer a Gabriel também. Que meia bigui né Gabriel. É. Você é bonita hein. Muito obrigada. Você é carinhosa também? Sou. Muito carinhosa. Hum. Eu gosto de um cafuné. Gosto de cafuné. Você fazia para fazer para o jantar já. É. Tchau. Tchau. Nossa. Essa mão é bem. Delicada. Essa mãozinha aqui faz tantas coisas. Menina. Aí. Rapaz do céu. Não vai bater hein. Olha para frente. Fala forte. Então. Que a gente precisa viver para mais tarde ali. Pode deixar. Tu tem meio sem reação aqui velho. Rapaz. Mas. Você só postou o número ali com o nome tudo certinho. É. Amor da minha vida. Amor da sua vida. Eita amiga. É o nome bem? Jennifer. Bem. O nome dela. É aquela música lá do nome Jennifer. É. O nome dela é Jennifer. É. Mas o meu é Jennifer. Você é safadinha. Jamais. Isso só. Então quando lembrar de mim. Lembrar de Jennifer. Bem. Eu tenho que olhar o trânsito ou é você. Eu tenho que olhar o trânsito ou é você. Eu tenho que olhar o trânsito ou é você. Que ótimo. E aqui é meio que meio estranho aqui. O negócio vem que surge carro do nada né. Ah. Mas então tá bom então. Eu vou deixar você ali na sua casa ali. Ela tá com uma ideia no zap zap né. No. 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 Hoje mesmo. Hoje mesmo. Hoje mesmo. É. Menina. Sem enrolação. Não demorou tão. É isso. É isso. É isso aí. É que eu não tô nem acreditando velho. Seu sorriso é lindo ainda. Ah. Muito obrigada. Perfume cheiroso. Qual o nome do perfume seu? Lily. Lily? Sim. É nome de perfume? É o nome do perfume corporal. O perfume que eu uso no pescoço e no pulso. Ele veio dos Estados Unidos com alguém de presença. Eita. Você é chique hein. O louco. Lascou mesmo hein. Rapaz. Ele tá chegando ali já. Tá chegando já. Você mora naquela casa meio rosa ali parece? É. Não tem aquela árvore ali? Uhum. Então. Fica combinado hein. Tchau. Tchau gatinho. Até daqui a pouco. Olha só a linda. Nossa gente do céu viado. Você respitou no cartão. Gente. Tô pasmo. Tô pasmo mano. Mano do céu. A minha deu um tiroteio bem tirado mesmo. Mano. Galera viado. Eu tô com per... O perfume do pai deu bom. Vou usar mais perfume desse. Gente. A minha pulou no banco da frente. Gente. Não sei se eu vou realmente ou não gente. Que eu estou... Eu sou meio inseguro nessas partes. Foi muito fácil. Isso. Essa corrida foi muito fácil gente. gente tô pensando aqui agora será que eu eu vou não vou gente deixa um comentário aí mano que que você acha que aconteceu aqui será que é um golpe eu tô achando muito estranho aliás que ela quer pagar até motel mano tô sem acreditar gente mas ela é cheirosa ela é cheirosa gente e pra gente é nem nem tá sabendo tampa a roupa da pessoa tá gente toma roupa da pessoa se você já é novo no canal eu tampo o rosto para não mostrar a idade da pessoa mas se gostou desse tipo de vídeo deixe seu joinha beleza se inscreve o canal se inscreveu ativa o sininho para chegar as notificações de vídeo para vocês e segue o instagram que tá logo aqui ó tá vendo aqui ó ó bem aqui ó segue aí gente que mano eu tô de cara mas vou estar encerrando esse vídeo aqui vou iniciar uma outra filmagem para filmar outra corrida beleza gente então boa noite e bora fazer mais uma corrida e aí eu Tchau, tchau.